Vou te perguntar um negócio pra você, você gosta de feira ou não? Você que é lá da Lapa, você chegou a trabalhar na roça ou não? Cheguei, meu avô, minha avó, alguns sim, né, minha linhagem. Mas aí, Jássio, gosto muito daquele pastel de feira, sabe? Aquele sábado de manhã e pra feira, é coisa boa, mas faz tempo que eu não faço isso. Pois é, e a gente ainda nesse momento de pandemia, né, nós tivemos aí um mês sem as feiras no final de semana. Mas aí, eu vou dizer um negócio pra você, viu, Manoel, eu tive na feira ali do Alto da Glória, neste sábado, a paz do céu, conversando com as pessoas, primeiro que eu fiquei assim, muito animado e feliz, com o retorno que eu tive das pessoas que estão acompanhando e assistindo o nosso Balanço Geral. Que legal, isso é sensacional. Isso foi muito, isso já é uma coisa assim... Já dá um ânimo. Já dá um ânimo, muito legal, né? E aí, também encontrei as pessoas felizes pelo fato da feira estar voltando. Então, tava lá tudo marcado, a distância de um metro e meio, né? A pessoa tava com máscara, tava respeitando? Você sabe que eu encontrei uma pessoa, Manoel, uma senhora, que ela não estava de máscara. E aí, eu conversei um pouquinho com ela, ela tava com a máscara na mão, ela falou assim, ah, me incomoda um pouco e tal, eu aqui no ar livre não vou usar. Eu falei assim, mas a senhora sabia que tem que usar e tal, enfim. Mas era uma opção, foi uma pessoa no meio de milhares de pessoas que passaram ali pela manhã, né? Todo mundo respeitando, inclusive, o distanciamento e tal. Foi muito bacana poder encontrar essas pessoas. E outro detalhe, viu, Manoel? Eu fui dar uma olhada lá no pessoal que produz as feiras. Família Tessari, por exemplo, é um desses exemplos. E aí, não é fácil não. O que eu encontrei lá, viu, Manoel? Na sexta-feira, com aquele frio danado que tava, lama... Lama, é, o pessoal... Já foi difícil pra mim que tava fazendo reportagem. Imagine pra eles que tavam colhendo naquele dia de frio. Tanto que, já, o pessoal, bem rapidinho, o pessoal do Camarim falou o seguinte, falou, nossa, o Jasson chegou pé molhado, chegou de um jeito aqui na TV, mas aconteceu isso. Legal, Jasson. Vai valer o apelo e a gente vai ver essa reportagem que eu preparei agora pra vocês. Vamos lá. Olha a tela. Feirantes e clientes estavam com saudade. Depois de quatro semanas, as 24 feiras livres, orgânicas e gastronômicas de Curitiba voltaram a funcionar. E já na entrada aqui, as indicações, ó. Obrigatório o uso de máscara, mantenha o distanciamento social, higienize as mãos regularmente e a dica de que você pode comprar também online. Mas e aí, qual será o papo de feira hoje aqui? O papo é o distanciamento social entre as bancas na feira de Curitiba. O papo de feira é a máscara, né, e o frio, e a neve. Muito frio. Tá feliz com a volta da feira? Feliz, feliz. Qual que é o papo de feira hoje? No momento, aguardando os clientes, né, pra vir comprar. Tá animada? Bastante. Na feira do Alto da Glória, o burrimento foi grande no sábado. Amanhã, apesar de ensolarada, estava fria. Mas isso não espantou os clientes que foram chegando aos poucos ao som da música que embalava o reencontro entre a freguesia e os feirantes. Muita saudade da feira. Faz falta. Tá levando muita coisa? Não, um pouco. Só o suficiente pra semana, né? E sábado a gente volta, se Deus quiser. Pra evitar a aglomeração, as marcas no chão indicavam a distância que os clientes deveriam manter na fila. E o álcool gel estava por todo lado. A gente cobrou que os feirantes, eles façam demarcação no solo, usem álcool em gel, inclusive para os clientes, uso de máscara obrigatório e a coordenação no entorno da estrutura comercial. O Everton é neto de feirantes. Ele trabalha na barraca de pastel desde 1987. E resume o que a feira significa pra eles. A feira é tudo pra mim, né? Amizade, família. Estava com saudade da feira? Ah, sim, né? O gosto pela feira também atravessa gerações na família Tessari, que produz e comercializa. Não é de hoje. Todos estes produtos aqui foram colhidos um dia antes da feira. A família Tessari tem banca há 37 anos. E não via a hora de voltar. Compra sempre aqui dos Tessari? Sempre. Toda vez. Gosta dos produtos? Sim, de qualidade, né? Fresquinho. Fresquinho, uma beleza. Aqui na feira do Alto da Glória, quem comanda a banca é o Maurício Tessari. Como é que está sendo essa volta, Maurício? Está sendo muito boa, graças a Deus. Está sendo bem gratificante pra gente. Ficamos quatro semanas sem poder trabalhar e foi difícil. Digo pra você que não foi fácil, não. Estava com saudade? Com muita saudade e precisão. E assim, pra tua família, o que significa a feira? Pra mim é o pão de cada dia, né, cara? Eu vivo disso. Pra mim é a essência. É tudo. E a senhora gosta de bater o papo aí com o Luiz, que é a família Tessari? Ah, sim. Já faz muitos anos que eu venho aqui. Então a gente estava sentindo falta desses produtos que eles trazem aqui pra nossa mesa. Sempre fresquinho. Sabe como é que é plantado, colhido isso lá, não? Não, não conheço. Pois então hoje a senhora vai conhecer. É? É. No balanço geral. Ah, pois eu sei, eu já sou, né? Eu conheço você, já sou. Não pode abraçar, não pode abraçar, não pode abraçar, não pode. E pra contar um pouco mais da história da família Tessari, fomos até a propriedade deles. Pra isso encaramos o frio, a chuva da sexta-feira, sem contar a lama. Frutas, verduras, hortaliças. Os produtos vendidos na feira pela família Tessari são produzidos aqui nesta propriedade, na Lameia Pequena, a mais ou menos 10 quilômetros do Alto da Glória. Aqui, quatro famílias, cerca de 14 pessoas, sobrevivem do que é plantado aqui. E não tem tempo ruim, né? Pode estar chovendo, pode estar temporal, tem que trabalhar, tem que colher. Ah, tem que trabalhar, né? Se a gente não der uns pulos, o bicho pega, né? Não é só com sol que a gente pode colher, tem que colher com chuva. O cliente tá esperando, a gente precisa comparecer no local também pra poder fornecer ao cliente. É, a vida do agricultor não é fácil não, viu? Pro alimento chegar fresquinho à casa do consumidor, eles encaram muitos desafios. Mas o trabalho em família tem suas compensações. O Wesley é formado em educação física. E tá aqui, ó, feliz da vida, ajudando na colheita. Começou cedo hoje, hein, não? Cedo, sete horas, tava de pé já pra começar a lida, hein? Cansa muito assim, não, trabalhar na roça? Agora de manhã tá tranquilo, mas no final do dia que vai pesando, né? E aonde que você faz mais exercícios? Na academia ou aqui? Acho que é aqui, né? E tudo começou com o seu Alfredo e a dona Tereza, que num dia de frio, de chuva, garoa, como hoje, não vão pra roça. Mas aí eles ficam aqui, preparando os produtos que vão pra feira no outro dia. Quantos anos de roça, seu Alfredo? Desde quando me lembro por gente. Desde criança. Sete, oito anos e aí pra roça. Nasceu aqui? Nasceu aqui nesse lugar. E conheceu a dona Tereza ontem? Ah, por aí também, vizinha. Quantos anos de casado? Cinco anos e quatro. Quantos filhos? Cinco. Cinco filhos. Criaram todos os filhos aqui? Todos aqui. Tudo com o trabalho do campo? Tudo com roça. Com roça. E o que vocês pensam pra frente aí, pro futuro? Bom... E vocês não estão esperando pra ver o que vai acontecer? Que passem a epidemia pra poder estar tranquilo, né? Sair sem... Você tem nem ideia o que vai acontecer aqui pra frente? Sempre teve dificuldade. É, tem os momentos bons, momentos ruins, sempre teve. Mas, graças a Deus, estamos indo. O grande apontem a gente é isso, né? É um trabalho que passa de geração pra geração e também uma demonstração, assim, de muito amor à terra também, né? E as pessoas, né? Desde a produção até a hora que eles levam todo esse produto pra feira. É bacana de ver também, assim, as pessoas na feira, né? Novamente, depois de um mês, e tinha muita gente com saudade, realmente.